Ai, que tédio, gente. Nada, nada. Eu acho que vou ligar pra Lourdes. Eu não tenho nem o que falar, mas é só pra infernizar mesmo. Ela não me atende. A Lourdes, depois dessa história, desse isolamento, ela acha que ela vai correr atrás de mim, essa Cretina. Ela vai fazer igual a Elis Regina ficando... Para de lamber o pé da mamãe, Elis! Oxa! Oi, Lourdes! Poxa, Lourdes! Estou te ligando! Três vezes, chocou mesmo! Não, Lu... Ah, miglês! Não, miga, sua louca! Eu estou te ligando porque... Eu não tenho o que fazer, Lourdes! Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Não, né? Porque na Zona Norte é tão distante que não tem como estar bem. Ó, Lourdes! Olha aqui! Não, a Zona Sul tá ótima, Lourdes. Aqui também não tem álcool gel. Aliás, na minha casa não entrou mesmo, né, Lourdes? Pede aos políticos, Lourdes. Não, eu não vou mandar um motoboy pra te levar álcool gel. Eu nem possuo. O álcool que eu tenho aqui é a minha champanhe e, realmente, o gel é pra outros fins que eu gosto. Alô, doutor Angel, tudo bem? Eu tô ligando pra saber como é que foi a sua mudança, se o senhor tá se adaptando bem aqui ao prédio. Me diga uma coisa, seu Janésio. O senhor sempre foi isolado socialmente? E o que que a minha mudança afetou na sua rotina nessa quarentena? Não, eu não tô ligando pra isso, não. Eu só tô ligando pra falar com o senhor sobre como é que o prédio funciona, as regras do prédio, sabe? Principalmente sobre a quarentena. Me diz uma coisa, o senhor emprestava brinquedo quando era criança e o senhor era escolhido que horas na hora da educação física? Sempre por último, não é? Eu estou vendo aqui a síndrome do pequeno poder. Além de pequeno poder, o que mais o senhor tem de pequeno? Pera aí, olha, cuidado com o papo aí. Eu só liguei pro senhor pra falar sobre a quarentena, sobre as regras do prédio, como eu já disse. Não foi pra ficar batendo papo, não. Não é porque o senhor é psicanalista que o senhor agora vai sair psicanalizando, analisando todo mundo. Principalmente o... Ah, que absurdo. Negação. Agora vai vir a fase da agressividade, podemos anotar aqui. Isso tá me parecendo um trauma da sua fase oral. O senhor mamou tem quantos anos, hein? O que tem a ver eu mamar ou deixar de mamar, cavaleiro? O que é isso? Que papo é esse? Não tem a realidade, não quer assumir que mamou. Eu tenho certeza que você tem intolerância à lactose, não tem? Eu tenho. O senhor foi amamentado de forma natural ou com mamadeira de... bico? Falei, eu não me lembro se foi mamadeira de bico, se foi mamãe ou se foi uma... Eu não lembro. Nossa, sério que é por isso que acontecem algumas coisas na minha vida? Ora, infelizmente não podemos mais conversar. O seu tempo acabou e nós nos vemos semana que vem. Até mais! Esse papo me deu o que pensar. Será que eu fui amamentado? Ou eu não fui? O quê? Poluição? Não, diminuiu? É, poluição, porque os pobres diminuíram. Eles... Eles proibiram circular o 474. Tá sem... Mas eu não posso andar na lagoa porque... Porque eu estou isolada, naturalmente. Oi, seu genécio, tudo bem? Eu espero que seja importante. Eu tava quase acabando o meu sudoku aqui, que aliás eu perdi a página. Espero que seja importante. E principalmente que não seja reclamação. Mas o que é isso, seu genécio? Pelo amor de Deus, eu lá, ser mulher de reclamar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aí já é uma reclamação. Pedro Antônio do Cacanhão! Eu, Cacanhão, não vou ajudar mais ninguém se faz esse cara de seu... Porque eu, 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 eu. O senhor me descobre, mas essas crianças estão muito entediadas nessa quarentena. Bom, o motivo pelo qual eu estou lhe ligando é pra saber se o senhor já viu o que está rolando no grupo de WhatsApp do prédio. Não, não sei. O que é que está rolando no grupo de WhatsApp do prédio? Nudes. Nudes! Agora a senhora vai querer convocar uma assembleia extraordinária só porque tem nudes no grupo do prédio. Que assembleia extraordinária aqui? Eu estou ligando pra fazer fofoca. Ah, está aí. Fofoca eu quero. Eu quero. Qual é a fofoca? Ah, mas que diabos? Não se parece quem falou a fofoca do prédio. Ei! Olha, escuta. O senhor não viu? É só pelo e pele. Não tem nada. É naked total. O senhor não deu uma olhadinha ainda? Nossa, mas... Não, eu estou chocado. Esse pessoal na quarentena realmente não segura a onda. As pessoas ficam se revelando. São as piores coisas. Isso é uma coisa que não se faz. Mas assim, só pra eu saber. Que parte seria essa assim que está aparecendo do corpo da pessoa? Que parte seria? Eu não consegui identificar direito. E eu estou numa dúvida entre o Nestor e o Rubinho. Eu queria pedir para o senhor dar uma olhadinha lá para ver se o senhor identifica. Eu agora vou saber quem é o Nestor, quem é o Rubinho, de quem é a parte íntima. Pelo amor de Deus, a senhora está de brincadeira. Eu não, mas é uma brincadeira grande, viu? É uma brincadeira enorme. Quero ver esse nome mesmo. Eu vou sair, vou para essa tela. Espera aí. Eu vou lá para você. Está na hora de medir algumas coisas. Olha só, eu não vou ficar pensando nessas questões da minha vida. Eu quero saber como é que funciona a micro-ondas. Ou o micro-ondas. Eu não sou obrigada a saber qual artigo vem à frente de um utensílio que eu nunca usei. Eu não sabia que era o. Então, acho que ele está com defeito. Sim. Não, esqueci. Vou sim descontar do seu salário, Lourdes. Não, se você não está recebendo, eu deixo desconto para o mês que você vier trabalhar, Lourdes. Ontem eu fui fazer uma piatição. E quando eu apertei aqui a pizza, aí no que eu abro a porta, não saiu a pizza. Como assim colocar o produto? Então, nem comprava, né, Lourdes? Se você não me entrega o produto em mãos, você estaria demitida como micro-ondas. Ele está pirando que ele é quem? Lourdes, olha aqui, quando é que você vai voltar para cá, hein? Para a tua casa, aqui. Onde você mora não é casa, né, Lourdes? Um lugar de 28 metros quadrados. Não é casa. João Maurício, meu marido querido, meu tum-tungo, meu amor, ai que saudade. Não abriu essas fronteiras da Europa, gente? Acosta daí, João Maurício. Você vai até a fronteira. Olha a mão desse guarda. Eu, hein? Volta para casa. Eu não estou aguentando saudade, meu tum-tungo. Tenho saudade de eu cozinhando e você esfregando. Passando o aspirador e você esfregando. Eu estou fazendo a cama e você esfregando. O que é isso, João Maurício? Você está no banheiro, João Maurício? Eu não estou acreditando. Eu aqui, toda sensualizando, cheia de amor para dar. E você cagando literalmente na minha cabeça. Ah, João Maurício, tudo tem limite, tá? Maurício, pelo amor de Deus, João Maurício. Lourdes, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você, Lourdes. Não, Lourdes, eu sinto falta do grupo e eu não estou falando. Não, não é de socializar com outras pessoas. É do grupo mesmo a questão do swing, que eu pratico com casar. Não, não é swing pagode que eu não gosto de esse tipo de canções. Eu estou falando de swing e de sexo mesmo. Não, Lourdes, vem. Não desliga não, Lourdes. Você pode dormir com a Elis Regina, ela para de lamber o pé da mamãe, Elis. Dorme no banheiro, não sei. Não. Me xingando. Lourdes, não me xingo. Não, Lourdes. Lourdes, vai você, Lourdes. Vai tomar no seu, Lourdes. No seu mesmo, Lourdes. Tá, Lourdes. Ela desligou. Lourdes, lembra de mim. Você na tua mão, com sabão líquido, cheiroso, a sua frente atrás, entre os dedos. Ficou 20 minutos, lava quente, assim, ensabuando. Tô passando álcool gel. Lourdes, Lourdes. Álcool gel. Entre os dedinhos, entre tudo. O que é que você vai fazer com essa mãozinha, assim, toda higienizada? Ei, fala, João Maurício. Sem nenhum covidzinho, eu vou aguentar a história. Fala. Ai, jura. Fala de novo. Ah, fala. Não. Para, João Maurício. Para. Sabe onde é que eu quero que você ponha essa mão? Eu vou falar, tá? Eu quero que você ponha essa mãozinha, não. João Maurício? João Maurício? Não acredito, não acredito que essa internet cai bem na hora do meu clímax. Não é quem aguente, mas também todo mundo de quarentena fazendo sexo pelo telefone. Eu vou ligar para o síndico. Esse wi-fi tá uma merda. Eu vou falar com o síndico. Não, agora. Tem que ser agora. Eu não consigo falar com o meu marido. E o wi-fi tá uma bosta. Eu não sei o que tá acontecendo nesse prédio. É claro que eu não caguei. Oi, doutorranjel. Desculpa ligar fora de hora, mas é que eu tô precisando. Não se preocupa. O psicólogo à distância nessa quarentena está na moda. Só que ninguém me pergunta se eu tô cansado, né? Ninguém me pergunta se eu quero ser o consolo virtual das pessoas. Ai, como senhora é engraçado. Não precisa... Olha, de consolo eu entendo. Doutorranjel, meu marido. Tá que tá nessa quarentena. É uma animação. Eu não sei se ele relaxou mais. Ai, tá maravilhoso. Olha a minha pele. Que maravilha. Pô, para! Pô, vocês dois demônios. Eu tô com psicólogo na linha. E eu não vou me furtar de usar. Vou botar os dois na camisa de força. Ai, desculpa. Então, doutorranjel, eu liguei porque... Você ligou pra dizer que é uma pessoa feliz. Pra dizer que é uma pessoa que tem marido, que tem filhos. E pra jogar na cara esse prazer carnal com a sua cutis iluminada. Que isso, doutorranjel? Ter inveja da minha cutis é uma coisa. Agora, ter inveja dos meus filhos... É uma coisa bem diferente. Escuta, eu liguei uma má hora. Não. Não, porque agora é assim. Agora é hora de qualquer coisa. Agora é hora do álcool gel. Agora é hora da quarentena. Agora é hora do confinamento. Agora é hora da senhora ligar pra mim. Mostrando que tem uma família feliz. Um núcleo familiar sólido com filhos. Pra uma pessoa que é estéreo. Não, mas eu fico assim. Eu fico assim. Meus filhos têm vitalidade demais. O senhor não sabe o que é lidar com tanta vitalidade. O senhor não sabe o que é lidar com dois adolescentes famintos. Um bagulho que tá reclamando. Uma pressa, os filhos que latem. E um stress. E um dia de 25 minutos sobrando beta. Eu vou ficar louca. Eu tô desesperada. Desculpa, doutor Roger. Eu me cedi um pouquinho. Tudo bem? É... Não fica gritando ao mundo da sua felicidade. Não, não. Eu não grito. Grito? Eu não grito. Minha mãe gritava muito comigo. Tanto que a minha relação com os meus filhos é uma relação bem diferente. Nós temos uma relação calma, de diálogo, franco. Eu gosto muito da... Ok. O seu tempo acabou. Mas não... Mas como acabou? Eu preciso lhe perguntar. Eu não lhe perguntei o que eu ia lhe perguntar. Doutor? Doutor? Meu Deus. Eu só liguei pra pedir um ovo. Eu só liguei pra pedir um ovo. E eu sei que enfim... Eu sei que não é algo que eu vou fazer. Eu sei que não é algo que eu vou fazer. Porque isso é algo que eu vou fazer. Você tem o seu trago.